Oi gente, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Vamos comigo fazer esse delicioso lanche super prático. Precisamos de 400 gramas de milho verde, um ovo, uma colher de café rasa de sal. Passamos no mix ou leva, passa normalmente no liquidificador. Dá super certo também. Terminando de passar, vamos acrescentar 100 gramas de flocão de milho. Mistura e após isso vamos acrescentar o coco. Se você tiver a fruta fica melhor ainda, gente. Uma colher rasa de sopa de fermento químico para bolo, uma caixa de creme de leite. Misturamos bem. Após isso a gente vai precisar de forminhas. Eu passei a manteiga e um pouco de amido de milho para não grudar. Colocamos a nossa massa. Pode ser dividuar aquelas de empadinha. Após isso vamos colocar o papel alumínio e vamos levar para cozinhar em banho-maria. Gente, dá super certo, como fosse um cuscôs, normal. E vou fazer outra forma para vocês verem como dá certo. Vou usar a xícara normal. Passei a manteiga e o amido de milho. Colocamos. E feito isso a gente coloca para cozinhar normalmente na boca do fogo. Gente, não precisa ir no forno. Levou apenas 8 minutinhos. Sai com muita facilidade. E o resultado é esse, gente, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, escreva. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada. Que Deus recompense cada um. Abraço. Muito bom. E aí